Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com você Muito prazer para quem está chegando agora aqui no canal Meu nome é Bruno Magalhães E hoje eu vou ensinar a você como trocar as lâmpadas traseiras Da Fiat Uno Mille Modelo frente alta e frente baixa com R$ 2,00 ou menos Aproveitando o ensejo, peço para que você clique no sininho Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo E comente também para que a gente mantenha essa proximidade Valeu galera, um abraço para vocês e bora para o vídeo Primeiramente, vou fazer o passo a passo com vocês Vou pegar, vou tirar a lente da lanterna E depois vamos passo a passo, gradativamente, nos testes que a gente pode fazer Tá ok? Vambora! Rapaziada, bem, parece que é óbvio para todo mundo, né? Como trocar uma lanterna e tal Mas é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer Esse é literalmente um faça você mesmo Que com apenas R$ 2,00 e uma chave de fenda Ou uma chavezinha do seu chaveiro mesmo de casa O seu chaveiro mesmo de casa Você pode resolver esse problema, tá bom? Então vamos lá, primeira parte Vamos abrir a mala do carro E vamos para a lanterna Bem pessoal, como vocês podem ver aqui ó A lanterna traseira da Uno Ela tem essas duas barbazinhas aqui ó Desse lado aqui Desse lado aqui Uma central para fixar E logo abaixo tem uma aqui bem escondida Aqui ó rapaziada Aqui, pequeno gafanhoto Entendeu? Por aqui Tá bom? Por aqui Tá bom? Não sei se dá para vocês verem Tá vendo aqui ó Que tem uma rebarbazinha Impedindo aqui a ação Justamente isso aqui é para prender Então o que a gente vai fazer? Vai levantar e vai puxar Entendeu? Você não precisa nem da chave de fenda que eu peguei Você vai com a mão Ó Com a mão aqui Ó Já tirei Você vai com a mão aqui ó Já tirou Ó Só puxar Olha que coisa fácil Beleza Agora Na parte de baixo Que é um pouquinho mais difícil Aí você precisa de alguma chave Ou chave de fenda, tá bom? Peça desculpa gente Porque aqui no meu carro não dá para ver A questão do para-choque Entendeu? Como o para-choque ele afunda aqui Ele tem um probleminha Tá? Mas aí você vendo na sua uno e tal Você vai conseguir identificar Aqui embaixo também tem outra Tá vendo pessoal? Só puxar Tá aqui É Isso aqui é a parte toda Né? Do soquete da lanterna Né? A luz de cerca É essa Essa aqui é a luz de ré Essa daqui É a luz da lanterna E essa daqui É a luz de freio Não, não é Do contrário Essa aqui é a luz de freio E essa aqui é a luz da lanterna Aí vamos dizer Que você não sabe Se sua lanterna está funcionando Ou não E alguém lhe avisou Falar Ah, a luz de seta não está funcionando Muito fácil Vai fazer Você já sabe Que não está funcionando Vai trocar Agora Para você ver sozinho Como é que vai funcionar Automaticamente Lá no painel O carro ele geralmente Tem uma velocidade Quando você acende o pis Que fica Tec 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 Quando não está funcionando Alguma lâmpada do carro Da luz de seta Se você botou para a esquerda Seja a frente A frente A lanterna O farolismo da frente Ou o traseiro Se for do farol Ou se for da lanterna traseira O carro ele vai Começar a fazer Esse barulhinho rápido Tec 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 É outro jeito De você saber Pessoal Assim Você tem um amigo Você tem um pai Tem uma mãe É uma coisa estética E visual Ah, não sei o que Eu não sei se está funcionando Vai lá para a frente do carro Senta lá Liga as setas Pisa no freio Engata a ré Pode engatar a ré Com o carro desligado Porque a lâmpada Já vai ligar automaticamente Tá bom Então vamos ao que interessa Passo a passo Tiramos a lente Essa lentezinha daqui Do novo carro Tirando a lente Digamos que essa Lanterna aqui Traseira esquerda Luz de seta esquerda Não está funcionando Certo? O que eu vou fazer? Vou chegar lá na frente Vou clicar no No alerta Com o carro mesmo desligado Que o carro da Fiat funciona A parte elétrica Com o carro desligado Tá bom? Então vou chegar lá Vou clicar no alerta Clicando no alerta Obviamente aqui não vai funcionar Já testei E tal Não está funcionando Vou lá Vou clicar de novo Vou desligar Vou fazer isso aqui Não sei se dá para vocês verem Então rapaziada Vocês vão pegar Se vocês não perceberam Vocês vão pegar Essa partezinha aqui Está vendo? Ela é de rosca Vocês vão pegar Vão enroscar para a direita E vão subir É muito simples Subiu Pronto Essa lâmpada aqui Caso vocês não tenham Muita noção É a lâmpada De um polo Apenas O que vocês vão fazer? Vão pegar Vão deixá-la guardadinha Aqui Vão fazer um teste Até porque Dinheiro não é capim Né rapaziada? E é bom sempre Fazer um teste Antes de tudo Ó Você vai pegar A luz de ré Vai fazer a mesma coisa Puxei para cima Certo? Está aqui Ó Está vendo Essa bolinha aqui Você vai colocar A bolinha aqui Alinhada Ó Está vendo? Vai chegar Vai fazer o contrário Simples assim Vai chegar lá Vai testar Lá na frente Vai ligar o alerta Está vendo Que está funcionando? Olha lá Ambas estão funcionando Então graças a Deus Não é o circuito Porque pode ser um problema No circuito Entendeu rapaziada? Então assim Como o dinheiro não é capim Né? E pode ser Que seja algum outro problema É bom você testar antes Pega uma outra lâmpada Coloca ali Para ver Se de repente É a parte aqui Do conector Do soquete Pode ter algum problema No meio disso tudo Tá bom? Às vezes Dependendo do que for Vocês coloquem WD-40 Aqui ó Nessa partezinha Está vendo? Isso aqui também vai ajudar São os conectores São os fios todos Né? No caso da lanterna Aqui do carro Entendeu? Mas Se o problema persistir Falo Com vocês Que é melhor Vocês levarem aí A um eletricista De confiança Para que resolva Esse problema todo Você já sabe Que a lâmpada é de um polo Vai lá na sua loja Aí Perto de casa Dois reais É aqui em Duque de Caxias Rio de Janeiro Tá bom? No lugar onde eu moro Vale dois reais Então com dois reais apenas E com boa vontade Você consegue resolver Esse problema Não precisa levar No eletricista Entendeu? Caso o problema persista Como falei anteriormente Leve no eletricista Porque coisa De parte elétrica Não se brinca Agora vamos fazer O método inverso Digamos que eu comprei A lâmpada Então vamos lá Luz de ré Vou devolver Para o lugarzinho dela Então De ré Aí Devolvida Digamos que eu comprei Essa lâmpada de um polo Muito simples Bolinha Vou colocar a bolinha aqui Pronto Beleza Agora vamos lá Ligar de novo Para ver se vai funcionar Olha aí rapaziada Olha que beleza Funcionando Perfeito Então agora vamos desligar E colocar a lente de volta Muito fácil Para você colocar Acho mais fácil Você pegar Você encaixa aqui embaixo primeiro Tá bom? Já foi Já foi embaixo Tá bom? Aqui com aquela rebaba Que tem em cima Você vai pegar Vai andar um pouquinho Vai passar isso aqui Para dentro E vai clicar aqui Para baixo Mesmo caso Viu? O seu já foi Olha Tem presinha Tudo direitinho Olha tá Então Vamos acender de novo Para mostrar que funcionou Aí que beleza Rapaziada Então agora Vamos testar a luz de ré Porque a luz de ré Foi a que a gente trocou Tá bom? De posição Um detalhe Na luz de ré Você não precisa ligar o carro Obrigatoriamente não É só você dar um contatinho E armar a ré Porque o carro da Fiat Já vai armar Tá bom? Não sei se todos os carros São assim Pelo menos o da Fiat É assim É rapaziada Deu ruim Não acendeu Tá vendo? Então vamos ter que tirar E fazer a mesma coisa Estão vendo? Acendendo de novo Então Belezinha Vamos chegar Vamos encaixar aqui Deixando primeiro Na parte de laje Beleza? Parte de cima Beleza? Tudo certinho Funcionando direitinho o carro Tá bom? Aproveitar Pisa na luz de freio também Já faz uma regulagem Total aí De tudo Bom? Vou ligar a lanterna Vou pisar na luz de freio Luz de lanterna Tá vendo? Acendendo Vou pisar no freio agora É isso aí rapaziada E agradeço pela sua atenção Espero que você tenha gostado do vídeo Que o vídeo tenha sido bem instrutivo Para você E que lhe ajude aí também Tá bom? Com apenas R$2 ou menos Você consegue resolver esse problema aí Das lâmpadas traseiras do carro Tá bom? Muito fácil Muito simples Basta ter uma chavinha Para botar ali embaixo Valeu? Espero que você goste Mais uma vez Se você puder Se inscrever no canal Compartilhar E comentar Para que possa trazer novos vídeos Novos temas aqui para vocês Eu vos agradeço Tá bom? Muito obrigado E até a próxima Valeu!